Eu acho que a primeira memória foi da primeira escola em que eu andei. Phoenix, Arizona é como se fosse a minha cidade natal, só que eu não nasci lá, só passei a maioria da minha infância. Isso não era difícil, foi uma criança que estás sempre a mudar de escola. É pá, mais ou menos. Depois também ficas habituado, mas foi mais difícil quando eu tinha oito anos e saí da Arizona pela primeira vez, porque nós fomos para um país diferente. Fui primeiro para a Itália. E basicamente aquilo foi uma cena que eu nunca vi na minha vida, tipo, a falar uma língua diferente, uma cultura completamente diferente e estar habituado àquilo demora algum tempo. E porquê que isto acontecia? Porquê que tinhas que ter esta vida de estar sempre a mudar? Por profissão dos teus pais? Sim, sim, foi o trabalho do meu pai. Depois, quando o meu pai disse, agora vamos para Portugal, no início fiquei tipo, eis, agora é que estou habituado à Itália, vamos para outro sítio ainda. E quantos anos estiveste em Itália? Só dois anos. Só dois? Então, basicamente, quando eu comecei a habituar-me, é que nós tínhamos que mudar. Eu cheguei a Portugal com a mentalidade de não quero estar aqui. No início foi assim. E pronto, era um puto estúpido. Mas a realidade era essa. É que eu pensei, pronto, eu estava a gostar tanto de estar em Itália, agora mudar para outro sítio e não quero. Simplesmente não quero. É difícil? É difícil, é. E fazer novos amigos outra vez, começar numa escola nova, aprender uma nova língua, são coisas que eu não queria fazer. E foste para uma escola com a língua, com o inglês como língua... Sim, ao menos isso, ao menos isso. E a Itália foi a mesma cena, foi uma escola americana internacional e ao menos ali era mais fácil relate com as pessoas, fazer amigos e ter aulas em inglês, que foi uma cena importante para mim. Mas ao mesmo tempo, olhando para trás, não sei se foi a melhor cena, porque se eu conseguia ir para uma escola portuguesa, era mais fácil aprender português no início, era mais fácil, talvez, adaptar a cultura, mas pronto, depois um gajo safa. Um gajo safa. Eu acho que foi no décimo ano, eu comecei a estudar em Portugal no sexto ano, foi no décimo ano que nós voltamos para os Estados Unidos, outra vez, para o trabalho do meu pai, outra vez. Só que eu estava a pensar, ok, tranquilo, eu já vivi nos Estados Unidos muitos anos, não vai ser uma transição difícil de fazer, mas só que foi, porque foi numa fase da minha vida mais... pronto, quando tu és jovem, é mais fácil fazer amigos, é mais que tu estás na escola com eles, tipo, não é... É mais instintivo, não é? Exatamente. Porque é mais natural. E quando eu voltei para os Estados Unidos, eu fui para New Jersey, que foi onde eu nasci, e comecei a perceber que eu não... não é a mesma coisa como era quando eu era jovem. Já estou fora dos Estados Unidos tanto tempo que as conversas é diferente, o humor, tipo, as piadas, tipo, não era a mesma coisa. E pronto, eu sofri um bocadinho lá em New Jersey, tipo, a fazer amigos, e pronto. Não gostei nada daquilo. E quando eu voltei para Portugal, pensei, ok, isto é o meu sítio onde quero ficar. Foi ali que eu percebi isso. Quer dizer, foi preciso ir-te embora, para ver-te fora do país. Exatamente. E quando eu estava a viver em Portugal, quando era puto, eu estava a pensar, tipo, não, eu quero voltar a Boa para os Estados Unidos. E aquilo foi uma espécie de reality check para mim, quando eu fui lá, disse, não, não era isto. No meu caso, quando eu fui para os Estados Unidos, pronto, quando eu estava no décimo ano, depois, quando eu saí de lá, eu percebi que as amizades não eram a mesma coisa de uma amizade em Portugal. As pessoas depois não falam assim tanto, não mandam mensagem como é que tu estás, como é que está isso. Eu acho que em Portugal é muito mais genuíno. E depois ficaste sempre cá? Depois, não, não. Depois ainda saí outra vez, quando eu acabei o décimo segundo, mas foi para estudar. Eu fui para a faculdade depois. E isso era preciso... E foste para onde? Washington, D.C. E a minha irmã vive lá. Foi também por causa disso. Eu queria estar perto dela. E, sim. Como é que é a tua relação com Portugal e com os Estados Unidos em termos de tempo? Quanto tempo estás cá? Quanto tempo estás lá? Eu estou em Portugal a maioria do tempo. E os Estados Unidos nem é o segundo. Eu vou mais para Londres que eu tenho lá uma das minhas editoras que eu trabalho com eles. Eu também gosto bem de estar em Londres. E os meus pais têm lá apartamento, por isso eu passo bem de tempo lá. E no meio disto tudo, onde é que começa a música? Com tanta viagem, com tanta casa diferente, com tanta... É difícil. Onde é que a música aparece? A música... Eu acho que a música sempre foi parte da minha vida, mas tipo em formas diferentes. Eu primeiro tocava instrumentos, tocava bateria, guitarra. O meu pai toca guitarra, estava numa banda. Uau! Mas não um profissional, tipo aquelas bandas de cotas, tipo da rua, da nossa rua em Arizona. Mas é cool! Não, não, é fixe, é fixe. E se não fosse por causa dele, talvez também não fazia música, não sei. Minha mãe era ouvinte de hip hop e R&B e mais as cenas que eu faço, sim, sim. O meu pai era mais a cena de rock, e jazz e essas cenas. Tocava, tipo, bateria nas mesas e essas cenas, os meus pais disseram, está bem, tu estás sempre a chatear as pessoas com isso, tipo, vamos comprar uma bateria. E foi ali que eu comecei. Mas eu comecei com, eu lembro, eu comecei com aulas de bateria e não estava a curtir nada daquilo. Tipo, as pessoas dizerem, tipo, não, faz assim, faz assim. Eu disse, não, eu vou fazer, tipo, da minha maneira. E pronto, era assim. Tu fazes parte desta geração que consegue fazer uma carreira e mostrar-se ao mundo com o YouTube, porque também passou muito por aí, não foi? Sim, sim, sim. Tu lembras-te da primeira vez que fizeste uma composição, uma letra ou uma canção? Lembras-te disso? Eu lembro, eu lembro. Foi, eu como fiz a minha primeira música que não foi bem uma música, foi tipo um remix de uma música que eu curtia quando eu tinha 15 anos. Não sabia nessa altura que eu queria mesmo partilhar com toda a gente. Ah, ok. Mas sim, sim, basicamente foi. E teve logo aceitação? As pessoas gostaram? Sim, porque foram os meus amigos, mas tipo, se fosse mais que uma cena para o público, não sei se... Então, quando foi o primeiro momento que tu pões um vídeo no YouTube e que de repente aquilo começa a disparar? Qual foi a... Isso foi com o All Night, a minha música em 2016. Há essa história que eu já contei várias vezes, as pessoas estão... Eu acho que eles curtem bué dessa história, mas havia uma altura quando eu tinha para aí 17 anos, estava no décimo segundo, que eu estava no centro comercial com os meus amigos e passamos pelo Richie. O Richie Campbell? O Richie Campbell? Sim, o Richie Campbell estava lá com os amigos dele. E pronto, os meus amigos estavam lá a meter pressão, a dizer, vá lá com ele, vai mostrar a música, tipo... E eu estava naquela de... Pessoal, tipo, o gajo não quer saber, tipo, tranquilo, eu vou fazer a minha cena, tipo, não... Mas a nossa sorte é que eu estava, tipo, nesse dia, estava com uma amiga minha, a Mariana Bandhold, que por acaso ela cantava, estava a cantar no The Voice, nessa altura, e ela estava bastante famosa e tipo, as pessoas reconheciam ela muitas vezes e o Richie foi falar com ela. Adoro! Sim, e foi ali que eu pensei, ok, nós já estamos nesta situação, vou falar com ele. E falei, e o gajo é grande bacana e tipo, até hoje, nós somos amigos. Mas o que é que tu lhe disseste? Se não me engano, foi uma cena, tipo, foi em inglês. Hey, I make music, like, I do hip-hop and R&B music and whatever and I was wondering if I could have your email so I could send you music. Basicamente foi assim. E estavas nervoso? Muito nervoso, esqueço. Porque eu não sei, nunca tive uma, uma interação destas. Sim, foi um momento importante. Foi, foi, foi mesmo. Foi importante, já viste que não tivesses falado. Eu curtiu, começamos a falar mais e mais e pronto. Uau, que história linda. É, é, é muito fixe. já pensaste que um dia podes ser tu a estar num centro comercial e vir um miúdo nervoso a dizer? claro que sim e vou, e vou lembrar desse momento, do meu momento e vou, vou, claro que vou falar com ele e vou tentar, então vou, sim, Sabes, depois desta entrevista que é vista por milhões de miúdos que vais começar a receber. Vocês já sabem. E qual foi a primeira vez que subiste ao palco? E que de repente olhaste-se e estas pessoas sabem as minhas canções e estão a cantar quando é que isso foi? Qual é que foi a primeira vez? Foi em 2016 nas festas de Carcavelos que foi, que eu vivi bem em Cascais e tipo, aquilo é perto de casa, tipo, era fixe ver pessoas tipo, mais ou menos na minha zona tipo, a saberem as letras. Isso foi no verão de 2016. Eu acho que a minha música faz as pessoas namorarem. Estás a ver como tu sabes? Isso é bom, não é? Sim, sim, é fixe, é fixe. Epá, eu quero viajar o mundo a fazer aquilo que eu gosto. Tipo, eu quero dar a felicidade, eu quero que a minha música dê felicidade tipo, ao meu people. E, epá, quero fazer, tipo, fazer orgulho aos meus pais e à minha irmã ser uma cena que eu quero muito fazer. E o facto de tu teres, viveres em Cascais, teres andado numa escola internacional, nunca te disseram hum, olhas-te Betinho agora aqui a cantar? Não, porque não acho que sou nada Betinho. Tipo, só por causa da zona que eu vivi. Já vivi em vários sítios. e pronto, pá, isto sou eu. Gostam ou não gostam? Gostaste? É, curti, curti. Obrigada e boa sorte. Está feito. Espera no que levanto já, rapaz. E aí Vamos lá.